Como que a gente faz pra ir? Então o que a gente vai explicar aqui? O que que tem a ver a metodologia do super-humano do nosso próprio curso, né? Porque teve gente que me perguntou assim, Ah, Otávio, as coisas do curso super-humano tem alguma coisa a ver com essas coisas de missional, de transmutação, de prosperidade, de sobrevida ou paranormalidade? Gente, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. O objetivo da gente ali é estruturar uma base no curso que consiga fazer com que a pessoa desenvolva uma base de tudo no seu 360 graus, né? Então ela vai desenvolver a abertura das habilidades dela ali, a sensibilidade com a energia, a parte de manipulação de energias e de frequências vibratórias de maneira consciente, a manipulação da frequência financeira, prosperidade, Poxa, mas o que que isso tem a ver, Otávio? Prosperidade, dinheiro com transmutação, coisa dimensional, não é uma oposição de coisas? O materialismo não se opõe totalmente à espiritualidade? Muita gente me pergunta isso, né? Então, materialismo não se opõe à espiritualidade, então, o que que tem a ver prosperidade e coisa de finanças, de dinheiro a ver com transmutação? Tchau! 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 Obrigado.